Música Fala aí seus variados, já faz o sinalzinho da gangue Brrr, reala tela morta Tu já clica em gostei, se inscreve por trás, quanto mais gente, mais like, mais longe vai Segue o instagram, arroba varianet7878 E sem demora, chave pix que não leva pra você ajudar o canal, manter o canal ativo aí Manda o que você quiser, 10 centavos, 50 centavos, 1 real Claro que eu só peço valores altos aí pra quem é empresário Se você é empresário que tá vendo o canal e quer investir no canal 100 mil, 200 mil, 300 mil Se você nem maior que tá vendo o canal, você político que Se derrupeu algum dinheirinho na lavagem e quer mandar palavras Manda palavras que nós vamos investir nos moleque aqui do canal Dá quebrada pra fazer os reacts com mais qualidade E se demora, traga o som aí do canal do moleque Zith aí, é o Zith na voz aí com a música Branco e Rosé Com o vídeo de arroba Kelvin Aí pra vocês, Edu Martins Bora ouvir então Kelvin Aí, Edu Martins aí Bora ouvir Branco e Rosé Zith H Em 3, 2, 1, corrente brilhando, o relógio tralando O copo cheio E armado até os dentes, traz no recurso Vá para conhecer eles Vá para conhecer eles Bota pessoal No meu catia, hoje ela liga querendo entrar Faço ação, só puro prazer Se você quiser ligar meu DDD Olha como o S&P brilha Principalmente debaixo do céu Se tu quer me brilho, te dá um farol Retários na mira, na minha parafal Só me liga se for pra lucrar Os poucos elevando pra tomar Apenas me vendo na vida Pro meu coração em cada batida Fazer essa canção pra que seja ouvida Faço uma oração Pra curar as feridas Acordei na bebida Família é o que me motiva Quero chegar lá em cima Por isso mantenha a fé O tempo vai passar Por isso me mantém O da loja, na tua sozinha Amar-me com Deus Me chamam de das rimas Por onde eu passo, meu olho ilumina Sabe qual corto, eu sou venido Tô com os últimos martins, o edu Essa daqui vai pegar, mas viu que te want to Se tu não acredita, não duvido Se tu não acredita, vai tomando cuidado com o que tu fala Não me ver com ideia errada Tipo o japa, só me passa a plata Fomeu um demônio, viagem pra Osaka Branco rosê, a cor do meu opa Tipo o anaranho, tô longe de casa Fomeu demônio, só me passa a plata Tipo o japa, viagem pra Osaka Tipo o japa, se tu não acredita, não duvido Mas eu estou aqui Tô feliz, sou ali fazendo meu som Passei a mil bem rapidão Sabe pra quem desacreditou Sabotaram fé quando tudo mudou Estou aqui, pra quem desconhecer Meu nome é Martins Prometi pra minha mão Que eu vou fazer ela se orgulhar Dobrando cast sem parar Bebê, até hoje não sei quem são Fui na ideias de verdade, eu sei quem são Até hoje não sei quem é quem Eu sei que muitos não querem o meu bem Eu tenho que fazer chover Notas nesse lugar Sempre avançando sem duvidar Me protege, nunca vai falhar Em cada track sempre vou tentar Mano, nunca me teste, oh yeah Pra você é no cap, aham Quem não deve não tem Fui de longe, nesse beat eu viro monge Faço tudo parar, a vibe ecoar Eles perguntam esse flow da onde Eu nem vou falar Vou escrevendo, contando e bolando vários cores Notas e notas pra empilhar Invejoso se morde Invejoso se morde Invejoso se morde E está aí, seus variados O canal é o Zith Aí, Branco Rosé Com fit de arroba curry Aí, eu não sei se é quatro vozes Com Edu e Martins Ou Edu Martins aqui Não sei dizer pra vocês se são quatro vozes Porque na capa aí Apareceu quatro rostinhos Então dá pra entender que são quatro vozes Aí, só que aqui no feed aqui Só tá o Carl e Edu Martins Agora eu não sei como foi pra vocês se é quatro vozes Mas se não for as quatro vozes Tá insano o trabalho Se for as quatro vozes ainda Tá melhor ainda Porque a distribuição das vozes A intercalação das vozes A rítmica e o vocal das vozes A intercalação perfeita Com a entrada e a saída de voz O beat então estralando demais A estética dos moleques Pesado Mandaram um flow insano A rítmica tudo Insano Qualidade A mil Do começo ao fim Gostou Já clica em gostei Vocês querem a fortaleza Quanto mais gente Mais lá Que mais longe vai Então naquele corre Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Let's Yeah